A Luzia pergunta o seguinte, meu filho foi picado por marimbondo ontem abaixo do olho e hoje amanheceu inchado e avermelhado. Isso pode ser o angedema? É outra pergunta também que eu vou mandar o Daniel cortar logo e mandar para você Luzia. Isso você não quer nem saber o que é, você tem que ir para emergência. Sabe por quê? Essa região da face aqui é muito perigosa, Luzia, muito perigosa. Nossa, é uma região que você tem o chamado nervo ótico e se essa picada de marimbondo, ela evoluir para uma infecção, para um abscesso de face, abscesso de face é grave. Inclusive, eu quando trabalhei, trabalhei muitos anos de unidade de emergência, mais de 10 anos da minha vida. Graças a Deus tive essa experiência, me deu muito cabelo branco, mas foi uma experiência que eu ajudei muita gente. Mas, de certa forma, quando eu pegava um caso desse, eu internava. Deixava internado com antibiótico na veia, porque não é brincadeira, tá? Abscesso de face é grave. Esse germe, ele pode migrar para o nervo ótico, ele pode causar uma meningoencefalite, ou seja, ele pode causar uma infecção dentro do seu cérebro e o seu filho pode morrer. Tá bom, Luzia? Então, Daniel, cortar logo isso, manda logo, tá? Manda logo para ela. Ok, Luzia? Então, é a unidade de emergência que você precisa buscar. Esquece essa questão de angioedema. O angioedema é, aumentou, é um inchaço, né? Um edema, não é angioedema, é um edema. Porque o angioedema, ele não é uma doença, eu estou tentando buscar aqui o vocabulário para isso. O angioedema, ele não é simétrico, ele é assimétrico. Ou parte do lábio ele incha, parte da bolsa escrotal incha, ou parte dos dedos incha, ou parte da pálpita incha. Tudo bem que você tem um local lá que enxou. Já no caso do amor de Deus, nem sei quando é que você me mandou essa pergunta, não sei se você já buscou um médico, tá bom? Mas aquele paciente que por acaso está me ouvindo, abscesso de face é emergência médica grave, tá? É logo buscar um médico e em muitos casos, se tiver um abscesso importante, é internar com antibiótico-terapia venosa. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Luzia. 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 Luzia.